Então Elias se chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 Palavra de sabedoria Saia de cima do muro Amado, amada do Senhor Jesus, hoje eu quero falar sobre a nossa oscilação entre dois pensamentos. Sobre a nossa falta de decisão em alguns aspectos, falta de posicionamento. Meditando nessa palavra aqui, eu quero observar que neste século em que nós vivemos, Existem ainda muitos cristãos que não se decidiram que estão em cima do muro. Então você pode dizer assim, não Cláudio, eu não estou, eu sirvo a Jesus e ponto final. Eu quero mostrar a você que você está errado. Em muitas esferas, em muitos momentos da sua vida, você ainda se encontra em cima do muro. Você não se decidiu, você não se posicionou. Quantos cristãos Ainda Muitos sequer sabem que são cristãos. Ou quantos cristãos No seu ambiente de trabalho, todo mundo sabe que ele é cristão, mas Ele não entra em bola dividida, né? Surge um assunto, surge algo em que é necessário ele se posicionar, Mas ele se omite. Ele fica lá no cantinho dele, por quê? Porque é mais confortável, né? Não entrar em bola dividida, não entrar em polêmica, Não defender a fé, não defender a verdade. É muito melhor e é muito mais fácil ficar em cima do muro. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias diz ao povo assim, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é oscilar, é ficar, Ai meu Deus, eu vou por aqui, não vou por lá. Ah, eu vou fazer assim, não vou fazer desse jeito. Não vou fazer certo, não vou fazer errado. Eu vou me calar, não, eu vou falar. Não vou servir a Deus, eu vou servir a Baal. Eu vou servir a Baal, eu servir a Deus. Amado, o que estava acontecendo aqui? Que a nação de Israel estava vivendo uma grande fase de decadência espiritual. O povo estava entregue à idolatria. Queria servir aos dois deuses, a Deus e a Baal. Ao mesmo tempo. Aí Elias, invocado, desafia ali a nação agora com a pergunta dizendo, Até quando vocês vão ficar assim? Querendo servir a Deus e a Baal. Elias sabia que Deus era o único Deus, o Todo-Poderoso, E que não dividia a sua glória com ninguém. E o povo estava assim, querendo ali e lá. Meu irmão, Quantos e muitos de nós, E eu não me excluo dessa palavra de forma alguma, Do contrário, se trago ela aqui hoje, É porque Deus fala comigo através dela. Quantos de nós nos dividimos dessa forma? Quantos de nós nos colocamos nesse mesmo posicionamento, Em cima do muro? Primeiro eu quero falar com você que o muro é do diabo. Só existem dois lados. E se você não está do lado certo, Em cima do muro você está do lado errado. Isso aqui eu já aprendo, Na palavra de Deus, Que eu não posso oscilar, Ou cochear em dois pensamentos. Quem está em cima do muro está mostrando indecisão, Está mostrando incerteza, Não está mostrando convicção de fé. Se você não se aprofundar nessa palavra, Se você não buscar em Deus compromisso diário e constante, Você vai ser esse tipo de cristão, Que fica o tempo todo em cima do muro. Não tem convicção de fé. Não tem certeza. E aí você fica titubeando. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de dar a cara a bater, Porque acha que vai morrer. Meu irmão, Deus se responsabiliza por você. Você não vai morrer, não. Quem está em cima do muro, Não tem certeza do que quer. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. A qualquer momento você pode cair. Eu posso cair. Nós podemos cair se ficarmos em cima do muro. O muro não é lugar para ninguém ficar, não. O muro é para proteger. Mas aí fica em cima. Tem muita gente que fica assim, em cima do muro. Olha para um lado. Deixa eu ver aqui o que é que está bom. Opa! Aqui do lado errado está bom. Pula. Aí volta para o muro. Opa! Aqui do lado certo está bom. Aí pula e desce. Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. É você que se omite Acerca de alguns assuntos. É você que sabe do seu chamado, Mas fica em cima do muro. Deus te chamou para uma obra, Mas você está em cima do muro. Por quê? Porque pular para o lado certo não é confortável. Meu irmão, eu sempre falo isso, Porque a nossa carne gosta de conforto. Para de querer conforto. Vai desconfortável mesmo, Que Jesus vai te dando conforto ao longo do teu caminhar. Mas vai desconfortável mesmo. Você fica em cima do muro, Explicando a si mesmo que você não tem tempo, Que você não pode, Que você não tem capacidade, Que você não consegue, Que você não vai poder dar tudo de si, Porque você tem muitas coisas a fazer, Que é melhor nem começar, Porque tudo que você começa, Você não termina. Fica em cima do muro. E aí está aí atrapalhado. Deus está dizendo, Pula para cá, meu filho. Sai desse muro da indecisão. Porque eu quero te usar. Quero te usar. Outra coisa. Quantos ficam em cima do muro, Porque querem agradar os dois lados? Quer agradar, O certo. E quer agradar, O errado. É uma necessidade tão grande, De ser aceito por todos. Me parece que isso é a coisa mais importante, Da sua vida. Que você fica ali, Em cima do muro, Querendo agradar a Deus, E querendo agradar a Baal. Não, Não vou falar assim não, Para não entristecer, Aquela pessoa. É melhor concordar com esse erro. É melhor eu ficar calado, Para que ela não se entristeça. É melhor eu me omitir, Para que eu não venha a sofrer, Posteriormente, Levando pancada, Sendo perseguido. Deus te chamou para ficar em cima do muro, foi? Fica negociando, Com Baal. Negociando, Querendo negociar com Deus também. Ah, se for assim do meu jeito, Eu vou por aqui. Se não for, Eu vou por lá. Meu Deus do céu. Amada, Amado, Eu peço a Deus que ele me dê, E te dê também, Todos os dias, Autoridade, Para você, Sempre que se sentir em cima do muro, Voltar para o caminho certo. Porque tem hora que a gente afrouxa, E sobe no muro, Para olhar o outro lado mesmo. É o lado do pecado, É o lado do conforto, É o lado do conveniente. É o lado que se afasta de Deus. Tenha cuidado. O meu pedido é a Deus, É Deus, Todas as vezes que eu subi no muro, Para olhar o outro lado, Que o teu Espírito Santo, Me dê ousadia, Para pular, Para o lado correto. Para voltar para os meus caminhos. Aleluia. Para os teus caminhos, Melhor dizendo, Que são os meus também, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que está em cima do muro? É você, Querendo, Agradar a Jezabel, A rainha. Você lembra que ela, Os historiadores dizem que ela, Ela era conhecida como o demônio de saia, Mulher à peste. Eu estava lendo uma historinha para a Maria Alice. Eu sempre leio, Sempre que posso, Obviamente. Algumas vezes eu chego em casa, Tadinha, A Alice já está dormindo. Mas sempre que posso, Na maioria das noites, Eu leio sim, As historinhas bíblicas para ela. E a última que eu estava lendo, Foi sobre Jezabel e a Cabe, E ali estava Jezabel com a cara feia. A Alice ficou assustada, Dizendo, Mamãe, Essa mulher tinha a cara de ser muito ruim mesmo. Ela, Ela dava as ordens. A Cabe era pau mandado dela. Como eu falei, Ela era conhecida como o demônio de saia. Ela botava o terror. Lembra que ela disse, Quando Elias matou os profetas, Ela disse assim, Avisa aquele homem, Que eu vou fazer com ele. O que ele fez com os profetas? Foi essa Jezabel, Que fez com que Elias afrouxasse, E corresse lá para dentro de uma caverna, E pedisse a morte. Pronto. Para você ter noção, A mulher botava o terror. Essa era Jezabel. E o Deus dela, Quem era? Era Baal. E muitos tinham medo de Jezabel. Aí para agradar a rainha, Que impunha a adoração a Baal, O povo ficava lá. Vamos adorar a Baal aqui um pouquinho, Né? Mas a gente também adora a Deus. Mas dá para dividir. Deus está dizendo nessa manhã, Não dá para dividir. Não dá para negociar. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Ou é sim, Ou é não. Ou você está do lado de Deus, Ou está do lado do diabo. O muro é do diabo. Meu irmão, o problema é que muitos preferem viver uma vida dupla, Servindo a Deus e servindo ao mundo ao mesmo tempo. Com as mesmas amizades. Sabendo que aquilo ali tem uma influência pesada, Negativa sobre a sua vida. Mas, ah, eu não vou perder minha amizade. Aí está lá e sai. Aí conversa imoral. Acaba sendo influenciado. Vai corrompendo o seu coração. Entristecendo a esposa. E vice-versa. Está lá. Está em cima do muro. Não quer renunciar totalmente ao pecado. Não quer viver essa vida diferenciada que Deus deu para viver. Eu não estou falando que você agora vai ser crente e vai ser amargurado e vai ser agora fechado para o mundo. Não. Porque crente, pelo contrário. Crente, ele é aberto para o mundo. Crente, ele é aberto para levar as boas novas. Crente, ele é alegre. Ele brinca. Ele conta piada. Ele ri. Meu irmão, para com esse negócio de pensar que crente é aquela pessoa fechada. Que todo mundo... Que chega no ambiente e todo mundo... Eita, cala a boca porque fulano chegou. Meu Deus, tenha misericórdia que você está levando esse evangelho para as pessoas. Chegue sorrindo. Chegue alegre. Traga Jesus. Transpareça Jesus. Brilhando. Trazendo luz. Brincando. Sorrindo. E fale de Jesus com a sua vida. E com as suas palavras também. Mas transpareça esse evangelho com alegria. Eu não estou falando disso, não. De ser fechado. De ser cara feia. Porque é muito santo. É muita santidade. Não. Pelo amor de Deus. Brinque e conte piada. Piada decente, claro, né? Seja feliz, irmão. Mas viva esse evangelho comprometido. Comprometido. Com a verdade. Não negocie seus princípios, não. Você sabe o que é a verdade? Não tema em defendê-la. Abra a sua boca que Deus te enche. Não tenha medo, não. Deixe de frouxura, crente. Deixe Deus te usar. Não fique em cima do muro, não. Estão falando lá, no seu ambiente de trabalho? Estão falando sobre algum assunto? Você sabe que aquilo é mentira e você sabe da verdade? Vá lá e defenda a verdade. É seu compromisso. Não seja omisso. Não se cale. Fale de Jesus. Em frente. Ah, vou ficar com raiva de mim. Não tem problema. Busque em Deus sabedoria para você falar da melhor maneira. Para você ir contornando as situações difíceis. Para Deus te dar estratégia, mas não cale a sua boca. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Viva uma vida de responsabilidade cristã. De compromisso com os princípios bíblicos. Com essa palavra que é o nosso manual. É de conduta. É a nossa constituição. Viva essa palavra, meu irmão. Viva essa palavra, minha irmã. Defenda o que é correto e não tenha medo de defender. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que o muro é do diabo. Seja um cristão de verdade. Saia de cima do muro. 1 Reis, capítulo 18 e 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Decida-se. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Jesus. Tu abençoe.